Mais uma vez, Marcelo, eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite para participar aqui do nosso ciclo de seminários. É um prazer enorme ter você hoje, sobretudo falando sobre o tema de fronteira, um tema que, enfim, é concatrível de materiais, com biologia, eu acho isso fantástico, enfim, estou super animado para ver a sua apresentação. Marcelo, Marcelo, fez graduação em Química na UFSCar, doutorado em Química Orgânica, também na Universidade Federal de São Carlos, com período Sanduíche, na Espanha, e hoje ele é como colaborador de pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos e também professor voluntário na UFSCar. Então, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação. Então, pessoal, de novo, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. Então, vou falar um pouquinho sobre como materiais nanostruturados, em especial, semicondutores, eles podem ser aplicados, né, ao combate dessa pandemia do coronavírus, né, e vou mostrar um pouquinho de quais são as tendências, o que a gente está fazendo hoje aqui no nosso laboratório, né, lembrando que os trabalhos que eu vou apresentar aqui são uma parceria entre o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, localizados aqui no UFSCar, um dos 13 CPIs apoiados pela FAPESP, e também com a Universidade de Almeida I, que é uma universidade espanhola, onde nós temos os dois focos de pesquisa principais, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre nanomateriais, eu acho que todo mundo já conhece um pouco, mas a gente tem que lembrar ali que dentro de uma escala de tamanho, os nanomateriais, eles vão estar ali entre o tamanho de uma molécula e o tamanho de um vírus, então ali de 1 até 100 nanômetros. Quando a gente pensa na pandemia, o vírus já vem na nossa cabeça, então o legal dos nanomateriais é que em relação ao tamanho, ele pode interagir de maneiras completamente diferentes em relação ao material que seja micro ou material meso que tem um tamanho meso. Então ali, a interação do nanomaterial com o vírus, com as bactérias e com as células, ela traz diferentes formas de abordagem entre o nanomaterial específico e ali as paredes celulares desses micro-organismos, então trazendo dinâmicas totalmente novas em relação a essa interação. Então, lembrando que os nanomateriais, devido ao tamanho reduzido, então normalmente às vezes a gente ter mais átomos de superfície do que de bulking, eles possuem novas propriedades. Um exemplo é o confinamento quântico, super paramagnetismo, supercondutividade em alguns materiais, entre outros. Então, falando um pouco da síntese desses nanomateriais, nós podemos utilizar duas abordagens específicas. Primeiro, abordagem top-down, que a gente sai de um material bulk, ou seja, de um material grande e a gente vai obtendo nanopartículas menores, isso pode ser feito de forma química, de forma mecânica, entre outras técnicas, ou se não, a gente pode sair da técnica bottom-up, onde a gente sai de átomos que formam aglomerados e vem a formar finalmente as nossas nanopartículas. Algumas características dessas nanopartículas são de extremo interesse, então a gente tem que ter um controle, uma reprodutibilidade dessas sínteses para que a gente tenha uma região de contorno bem definida, que a gente tenha um tamanho muito bem organizado, para que a gente também observa ali a composição química, ela tem que estar sempre homogênea para a gente ter uma reprodutibilidade melhor desses resultados e também a gente tem que ter uma morfologia controlada. Muitas pessoas, às vezes, só pensam no tamanho da partícula, mas a morfologia, às vezes, ela é muito mais importante do que realmente o tamanho, porque estabilizar superfícies diferentes pode trazer com que o mesmo material obtenha diferentes propriedades frente a uma determinada aplicação. Então, a morfologia ali, ela entra como uma peça-chave no desenvolvimento não só de nano, estou falando especialmente de nanomateriais, mas também de micro e mesomateriais. Falando um pouco das áreas de atuações ali da nanossciência e dos nanomateriais, a gente pode ter ali, a gente pode andar por todas as áreas, desde ali, biologia, medicina, estão sempre pertas da química, da física, da engenharia, da informática, da comunicação, mas em especial aqui, a gente vai estar falando de um lado, de uma fronteira entre biologia, medicina e química, né, que ela acaba sempre estando, conversando em relação a materiais, em relação à pandemia, então essas três áreas elas têm que conversar muito bem. Tampouco adianta eu ter um material super ótimo que elimina o SESCOV2, que elimina o SESCOV2 ali rapidamente, mas que também vai causar uma toxicidade a organismos vivos quando em contato com esse material. Então, novamente, para que a gente tenha uma aplicação muito boa desses nanomateriais, a gente precisa ter um controle sintético e uma reprodutividade muito boa. Se a gente não consegue reproduzir uma síntese, então pouco adianta a gente ter um material ótimo, mas que uma em cada cinco vezes a gente consegue reproduzir os resultados observados. Uma questão que hoje é levada muito em consideração é também o impacto ambiental. A nanoparcoficologia é um assunto que hoje está em alta porque tão pouco a gente sabe como o descarte inadequado desses nanomateriais vai impactar na nossa sociedade daqui a alguns anos. Então, a gente tem que levar em consideração qual o impacto do descarte desses materiais na nossa sociedade daqui 20, 30, daqui 100 anos. Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Qual é o impacto ambiental do meu tipo de síntese, qual o impacto ambiental do meu descarte, qual a estabilidade do meu material. Então, a gente tem que levar esses três tópicos sempre em relação a qual material que eu vou fazer e qual aplicação que eu vou dar para ele. Então, em especial, eu vou falar de semicondutores nanostruturados. Então, aqui eu só trago a estrutura de um semicondutor para vocês lembrarem. Lembrando que a gente tem uma banda de valência e uma banda de condução e as propriedades dos semicondutores em especial, elas vêm da excitação dos elétrons que ficam na banda de valência para a banda de condução. Lembrando que essa energia, ela é chamada de energia de band gap, ou seja, a energia entre o estado populado de mais baixa energia e a energia do estado populado, não populado, de menor energia. E essas características diferenciam o semicondutor. é muito legal a gente falar que essa energia, ela pode ser diminuída através da inserção de defeitos dentro desse semicondutor. Então, por exemplo, uma dampagem, adição de uma impureza, a formação de uma heterojunção, entre outros. E, além disso, é válido lembrar que esse processo de excitação eletrônica, ele pode acontecer de diversas maneiras. Por que eu falo isso? Em especial, quando a gente fala de semicondutores, a primeira coisa que vem na cabeça é a foto excitação. Então, absorve um fóton, um elétron vai lá, sobe para a banda de condução e forma um paralelétron buraco. Porém, existem outras formas de nós excitarmos esses elétrons. Então, hoje a gente já sabe que os semicondutores, eles já possuem elétrons excitados, mesmo a temperatura ambiente. Quando eu falo de temperatura ambiente, eu estou falando aqui de 25 graus Celsius. Isso por quê? Porque a gente já sai do zero absoluto. Quando a gente aumenta essa temperatura, essa incidência de fótons, o que a gente faz é aumentar a incidência de formadores de pares eletron buraco. Então, por isso que a gente observa, às vezes, alguns semicondutores que funcionam mesmo no escuro e mesmo a temperatura ambiente, porque existem outros fatores de excitação eletrônica para a formação desses pares eletron buraco. Falando agora um pouco dos micro-organismos infecciosos, em especial, entrando em relação à pandemia e há também superbactérias e superfungos, eu vou falar dos mais comuns que a gente observa hoje, atualmente, na nossa sociedade. A primeira é uma grande conhecida nossa, que é a Escherichia coli, uma bactéria agronegativa, que está presente no nosso organismo, na nossa microbiota intestinal, e normalmente ela é responsável pelas infecções intestinais, quando a gente come algum alimento estragado ou quando o nosso organismo está desbalanceado ali, ou por desidratação ou por algum outro fator externo. A Ecole, ela possui uma alta virulência, então ela é bem contagiosa, ela pode apresentar cepas que são resistentes a antibióticos e hoje a gente observa, é uma notícia que está saindo muito desde o começo da pandemia, que nós estamos produzindo cada vez mais bactérias super resistentes e isso se deve ao uso indiscriminado de antibióticos, então, por exemplo, logo no começo da pandemia era muito prescrito, por exemplo, a amoxilina para casos de COVID e a amoxilina não é efetiva contra o SERS-CoV-2 e você dar a amoxilina para um paciente que ele não vai ter uma resposta, você faz com que essas bactérias elas comecem a desenvolver mecanismos de defesa em especial contra esses antibióticos e isso faz com que essas bactérias se tornem resistentes. Então, quanto maior a exposição a antibióticos, maior vai ser a produção de bactérias super resistentes. Então, hoje existe um estudo que aproximadamente 400%, houve um aumento de 400% do uso da amoxilina no mundo todo e ainda existem países que receitam a amoxilina contra o tratamento do SERS-CoV-2, um exemplo do Brasil. Então, a gente sabe que esse uso indiscriminado daqui a pouco vai lançar um novo problema que é o problema das superbactérias. Existe um outro estudo também que é legal a gente citar que em aproximadamente 70% dos casos de UTI, sejam eles por fatores diversos, 70% desses casos eles apresentam alguma infecção a mais por E.coli. então ali esse micro-organismo ele pode estar presente diretamente do leito ou se não por uma desregulação ali que tem um paciente já debilitado na UTI ele vai se acometer e vai causar mais uma infecção bacteriana ou evoluir isso para uma infecção hospitalar. Então, a Esquerica coli ali é um grande problema que pode vir a agravar a nossa situação quando a gente já tem um paciente debilitado. Falando do Staphylococcus aureus também, ele é uma bactéria agra-positiva o que a gente difere da agra-negativa e da agra-positiva é a sua parede celular entre outros fatores mas a sua parede celular em especial que a torna totalmente diferente uma da outra. Então, o Staphylococcus aureus ele está presente na nossa pele e nas nossas fossas nasais ele é um dos responsáveis por exemplo pelas pneumonia ele possui uma virulência menor do que E.coli porém ele já possui cepas muito bem estabelecidas que tem alta resistência a antibióticos uma das cepas mais conhecidas é a MRSA que é o Staphylococcus aureus resistente a medicilina que é um antibiótico muito aplicado até hoje e nesse mesmo estudo que observou as infecções precole ele observou que 10% dos casos da UTIs eles apresentam também uma infecção secundária causada por essa bactéria aí é outro micro-organismo para a gente ter uma atenção falar um pouco da candida em especial da candida albicans que é um fungo diploide ou seja ele possui duas estruturas ali na sua composição ele também está presente nas nossas mucosas e nas nossas cavidades e ele é responsável pelas candidíases sejam elas externas ou internas então as candidíases presentes na pele ou por exemplo a candidíase vaginal que acomete muitas mulheres ele possui a produção de IFAS bem acelerada então ele consegue se ele consegue se distribuir durante muitos lugares devido a sua produção de IFAS e ele é um fungo oportunista é legal a gente falar que infecções bacterianas são muito mais comuns do que infecções de fungos isso porque é muito difícil um fungo adentrar na nossa corrente sanguínea e nossas células de defesa não conseguir detê-lo então normalmente ele não acomete nós não temos infecções internas advindas de fungos porém a gente pode observar que foi um caso da candida áureus que é um caso de uma candida super resistente que causou muitos problemas durante a pandemia que era aquele fungo negro que houveram casos até aqui no Brasil que ele já pegava um organismo muito debilitado que não conseguia se livrar dessa infecção fúngica e acabava causando efeitos devastadores nos pacientes que já estavam debilitados então pacientes mais debilitados tendem a ter mais infecções advindas de fungos do que outros pacientes e hoje estima-se que 75% das pessoas no mundo em algum momento vão ter algum tipo de candidíase na sua vida então é uma doença normal e agora falando um pouco do SARS-CoV-2 que é o foco desse trabalho ele é um um vírus da família coronaviridae e ele é transmitido em especial por fluidos do nariz da boca e dos olhos ele é responsável pela covid-19 e o seu grande ponto é que ele possui uma altíssima virulência então ele é absurdamente transmissível então falando aqui um pouquinho da origem dos coronaviridais dos coronavírus então a gente tem o hospedeiro natural dele normalmente eram morcegos e eles eram encontrados também em alguns animais como vacas douros e búfalos e quando aconteceu a passagem desse vírus para um intermediário já infectado com uma outra doença aconteceu a sua mutação em que ele podia vir a infectar um outro o ser humano porque até então ele era ele é um vírus né exclusivamente de animais de alguns tipos de animais e isso acontece com N outros vírus então existem vírus que atingem somente os animais e existem vírus que atingem apenas os humanos que né ali devido à mutação ele pode vir a atingir outros tipos de espécies então aqui a gente pode observar o SARS né que foi primeiro observado em 2003 né onde a gente teve um pequeno surto que atingiu cerca de 8 mil pessoas mas que por algum motivo nesse surto de 2003 esse vírus sumiu então ele foi erradicado por si próprio e aqui a gente também tem o caso do SARS-CoV-2 onde acredita-se né que o intermediário dele depois do morcego veio a ser um pangolim né e também a gente tem o MERS-CoV né que é a síndrome respiratória do Oriente Médio em que o intermediário foi um dromedário então a partir da infecção por um dromedário aconteceu que esse vírus ele adquiriu essa capacidade de infectar humanos né é válido lembrar que por que que isso acontece né por que que ele muta pra vocês terem ideia em aproximadamente 25 dias o SARS-CoV-2 ele vai tá ele vai tá em aproximadamente na sua 19ª geração então são 19 gerações em 25 dias e isso é uma velocidade né de proliferação absurda então as suas mutações as suas adaptações elas acontecem muito mais rapidamente do que por exemplo as dos humanos então esse é um dos pontos chaves né lembrando aqui sobre os sintomas do da COVID-19 né os comuns é febre tosse seca e a fadiga e os em comum são dor de cabeça congestão nasal dor de garganta tosse dor nos músculos e nas juntas calafrios náuseas e vômitos e diarreia em casos severos a gente tem ali a diminuição da respiração uma febre alta uma tosse com sangue um decaimento nas células sanguíneas e também as falhas nos sins então é legal falar que os coronavírus que a gente conhecia como Sars-CoV e o Mers-CoV eles atingiam diretamente o pulmão eles causavam doenças respiratórias já esse Sars-CoV-2 o que acontece é que além de ele atingir o pulmão em casos severos eles podem vir atingir o sangue e o coração o sangue e o coração o sins né então problemas de coagulação podem ser observados dentre outros tipos então isso é uma grande preocupação desse vírus e aqui a gente traz aqui a estrutura né simplificada do coronavírus onde a gente pode observar que ele é formado por uma por uma membrana onde nós temos a proteína S de spike que é a proteína responsável por se ligar com as células dos hospedeiros a proteína de membrana N que é responsável pela sua replicação a proteína de envelope E e ali dentro a gente tem o RNA e as nucleoproteínas ali dentro e a gente também tem em alguns lugares externos a hemagotina e a esterase né que eles ficam ali que são receptores importantes dentro da estrutura do Sars-CoV-2 é então o Sars-CoV-2 ele causa a Covid-19 né e no mundo é aproximadamente esse a gente sabe que é um número subestimado né nós temos datados ali 260 milhões de casos com 5 milhões e 200 mil mortos sendo que no Brasil a gente tem ali quase 10% desses casos então 22 milhões ali 100 mil e 630 mil mortos ali mais de 10% dos mortos eles são foram aqui do Brasil então é um dado muito complicado né é um problema muito grande a gente ter esse tanto de casos no nosso país além disso hoje essa sindemia né essa pandemia ela é chamada de sindemia por quê? ela é piorada pelo contexto social e econômico do país então países mais pobres com alta densidade populacional sofrem muito mais do que países desenvolvidos né então a informação nesse caso ela é extremamente importante para não agravar a pandemia e hoje um problema que a gente vive e que é de extrema preocupação são as mutações relacionadas ao SESCOV2 então falando hoje sobre as mutações existem 5 variantes de preocupação 2 variantes de interesse e 7 cepas sobre a vigilância então qual que é a diferença entre variante e a cepa né a variante ela é um vírus específico que sofreu uma determinada modificação fixa então que ele mutou é um vírus quando a gente passa sobre cepa a cepa é um conjunto de variantes que sofreram mutações similares ou que foram sofrendo mutações que acarretaram uma na outra então essa diferença entre variante e cepa cepa são vários vírus são várias variantes né então vários tipos de vírus e a variante é um único vírus então passando um pouco sobre falando um pouco sobre as variantes né vou falar primeiramente da alfa que foi originada ali no Reino Unido né que possui uma alta transmissibilidade a beta na África do Sul que possui escape imunológico contra os anticorpos que são obtidos naturalmente a gama que foi a cepa brasileira que também tem um escape das respostas imunológicas naturais do nosso organismo a delta que foi originada na Índia e que apresentava 200% maior transmissibilidade do que as outras nós temos a lâmbida a lâmbida é uma das variantes de interesse que ela possui uma baixa prevalência e ela foi encontrada no Peru a MU que é uma variante também de baixa prevalência se encaixando como uma variante de interesse junto com a lâmbida porque ela possui uma baixa prevalência e ela foi encontrada na Colômbia e atualmente nós temos a Omicron que até então se falava que foi originada na África do Sul mas hoje nós sabemos por alguns estudos que ela foi originada na Europa e que aparentemente não causa sintomas tão graves porém possui uma transmissibilidade muito maior do que a Delta então ali é uma variante de preocupação então uma vez que até então a gente não tem medicações medicamentos totalmente efetivos contra o Sars-CoV-2 e que a vacinação devido às variantes a vacinação ainda é lenta ela não está completa nós temos ali problemas de escape de vacinas em relação às novas variantes existem uma série de problemática em relação à vacinação até mesmo o movimento antivacina que ganhou ali uma parte do mundo por pura ignorância uma das melhores formas da gente tentar barrar a proliferação do Sars-CoV-2 é através do rápido diagnóstico e da eliminação desse vírus no tempo mais rápido possível que a gente possa fazer isso então vou falar um pouco sobre os sensores existem vários tipos de sensores biológicos ali a gente tem a PCR em tempo real que é a transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase sendo que também a gente pode ter outros tipos de transcrições reversas como a RT-LAMP que é a amplificação isotérmica medida por loop ou seja por grampos no RNA e DNA de alguns micro-organismos nós temos os testes de ELISA nós temos alguns ensaios de imunossupressão nós temos ali também a imunopcr dentre outros tipos de diagnósticos rápidos de sensores que podem nos dar uma ideia sobre a possível infecção ou não de um determinado indivíduo então aqui eu só vou trazer para vocês o tipo de teste sanguíneo então como que ele funciona na detecção dos anticorpos IgG e IgM então a gente tem ali as duas as duas setas que estão as duas linhas que estão ali funcionalizadas com anticorpos desse Sars-CoV-2 e que dependendo do seu tempo de exposição e da interação ali com os anticorpos da pessoa que está sendo testada ela pode dar ali o positivo ou o negativo dando um teste colonimétrico porque a gente vê a diferença de cor entre as duas fitas de positivo e de negativo e a gente tem os ensaios de PCR ou seja de transcrição reversa então onde a gente precisa de fluidos nasofaringais então que seja da boca ou do nariz esse vírus ele vai ser quebrado e depois vai ser feita a transcrição reversa e ela vai dar um sinal em relação a concentração um sinal de fluorescência ou a gente pode ter a transcrição reversa quando a gente usa a amplificação isotérmica medida medida por loop onde a gente tem alguns aditivos que acabam formando um loop nas fitas de RNA ou de DNA dependendo da sua aplicação e essa ART-lamp ela é um processo muito mais rápido do que a PCR especialmente porque ele é isotérmico então enquanto a PCR a gente pode obter ali um resultado que às vezes pode vir a demorar até 3 dias hoje em alguns lugares a gente tem 24 horas no aeroporto eles apresentam testes em até 4 horas a ART-lamp ela pode ser dada um resultado com a mesma confiabilidade da PCR em minutos então ali está a diferença entre os dois tipos de diagnósticos então aqui eu vou trazer alguns artigos em especiais ilustrando alguns tipos de sensores que são que utilizam semicondutores nanoestruturados então aqui eu trago um trabalho de Honglin e colaboradores onde eles fizeram um sensor baseado em uma capa de SiO2 ou seja de óxido de silício uma outra capa de óxido de índio e uma capa de óxido de zinco então ali são 3 capas diferentes em que observou-se essa amplificação do sinal em relação à concentração da proteína Spike S1 do novo coronavírus é legal a gente falar da detecção dessa proteína porque são as coroas do coronavírus então é o receptor que vai ligar diretamente com a célula do nosso organismo então a proteína Spike é uma das mais utilizadas como o antígeno como a detecção desse coronavírus primeiro porque ela está mais externalizada então a gente consegue uma detecção relativamente mais fácil então aqui a gente pode ver só detalhes da construção do sensor sendo que elas são a capa mais profunda é dióxido de silício depois o óxido de índio e depois o dióxido de zinco que são materiais relativamente baratas frente a normalmente ouro que é utilizado platina paládio e aqui a gente tem a funcionalização dessa superfície com o anticorpo da proteína Spike 1 que depois vai interagir em especial com essa proteína então a gente consegue olhar aqui aqui é para a gente ver como que a detecção é seletiva a gente tem a detecção da proteína do MERS-COV aqui em azul e aqui em vermelho a gente observa o aumento aqui da resistência em relação à proteína Spike S1 então ele é um sensor seletivo para essa proteína então isso pode nos ajudar a desenvolver um teste rápido para esse tipo de material e para o novo coronavírus que ele seja seletivo aqui eu trago outro exemplo rápido sobre a formação de um material 2D esse daqui é um seleneto de tungstênio onde eles fizeram aproximadamente um sensor da mesma maneira do observado porém em uma camada única e o que eles observaram é que esse material ele ficava em nanotriângulos e esses nanotriângulos se agregavam e esses nanotriângulos eles aumentavam a resistência também observada dando um sinal muito mais claro para a proteína nesse caso para o anticorpo do SARS-CoV-2 então esse tipo de sensor poderia ser utilizado como sensor de sangue e o sensor anterior como o sensor de por exemplo uma RT-PCR então aí a gente conseguiria sensores rápidos para esse tipo para o novo COVID para o SARS-CoV-2 e agora eu vou falar em especial sobre materiais biocidas o desenvolvimento de sensor ele é muito importante para a detecção mas a gente precisa de alguma barreira que pare a proliferação desses materiais então os materiais biocidas eles podem ser aplicados de três formas diferentes primeiro por administração interna ou seja que o indivíduo venha a tomar esse material ou seja de forma oral ou intravenosa ou por administração externa por administração cutânea sendo que esses testes eles podem ser realizados a nível celular ou a nível animal porém existe um modo de se utilizar as tecnologias biocidas da onde a gente tira essa parte de toxicidade que é utilizando esses nanomateriais em coatings em superfícies ou em aditivos para síntese de materiais de engenharia então como materiais poliméricos madeiras parte de metais entre outros materiais então por que que é importante a gente travar a proliferação de micro-organismos infecciosos nesse caso em especial eu vou trazer um dado de SARS-CoV-2 esse foi um dos primeiros trabalhos publicados sobre a estabilidade do SARS-CoV-2 em diferentes superfícies então eles observaram a diferença em aerosóis então quando a gente tosse essas pequenas gotículas que são soltas no ar quando a gente respira em cobre em papelão em aço e em plástico e uma coisa alarmante que eles observaram é que dependendo da superfície a gente pode ter ali o SARS-CoV-2 vivo por até 72 horas então mesmo que nada mais seja feito nessa superfície que estejam sol que esteja sob intempéries esse SARS-CoV-2 ele pode estar ali vivo naquela superfície pode causar novas contaminações até 72 horas dependendo da superfície que você está utilizando então você tossiu ali na sua mão você saiu do shopping e relou na escada rolante então dependendo da natureza do plástico isso normalmente é um poliuretano a gente vai ter por 72 horas você causando uma contaminação você pode vir a causar contaminações em uma pessoa que venha novamente apoiar a mão e levar ela em contato com a boca com o nariz e com os olhos então isso é uma problemática muito grande então superfícies que sejam biocidas são de extrema importância e aí entra também a necessidade da utilização de máscaras então pra gente não contaminar outras pessoas de forma indireta pela contaminação de superfícies em especial então aqui eu vou trazer alguns artigos pra vocês observarem o que estamos fazendo atualmente então aqui nós temos o coaching de uma maçaneta que é um um acessório comum pra várias pessoas então abrir e fechar a porta a gente faz todo dia onde eles fizeram um coaching de óxido de cobre em cima dessa superfície um óxido de cobre é essas partículas de óxido de cobre elas foram depositadas tanto em vidro quanto em aço e eles observaram que ali no caso do vidro ocorreu uma redução de dois logs sendo que essa redução de dois logs ela é de 99% a redução de um log é 90% a redução de dois logs é de 99% em 24 horas e aqui no aço inox esse resultado foi bem legal que o material tratado né e ali uma hora ele já eliminava todas as cópias de SARS-CoV-2 que foram colocadas aqui nessa maçaneta então esse é um resultado muito bom e um resultado legal que eles trouxeram nesse trabalho também foi que eles fizeram cinco ciclos de desinfecção dessa maçaneta fizeram a reinfecção e eles observaram que essa que essa atividade biocida ela permanecia então ele não funcionava somente uma vez então ele funcionava continuadamente que é o que a gente quer aqui eu já trago um outro coaching né onde eles utilizaram um polímero para estabilizar algumas nanopartículas de óxido de prata e a gente pode ver aqui que esse esse polímero com esse óxido de prata ele não apresentava coloração porque esteticamente se a gente parar para pensar em relação a esse outro trabalho esteticamente ela não fica bonita e a gente sabe que a gente tem que levar a estética em consideração então aqui a gente observava que ele não apresentava coloração para os vidros em especial e eles observaram que além dele eliminar aqui nesse caso o estafilococcus aureus a gente pode observar que aqui é o controle a gente observa vários pontinhos relacionados às colônias né e depois no material tratado a gente já não observava mais colônias bacterianas então além de eliminar a estafilococcus aureus em 24 horas ele também vinha a eliminar as cópias de SARS-CoV-2 aqui dependendo da sua concentração em 24 horas então esse resultado também ele é um resultado muito bom em relação à eliminação desses micro-organismos mas quando a gente pensa em relação a tempo 24 horas se a pessoa espirrou na mão contaminou uma maçaneta ela vai continuar contaminando ainda essas pessoas por 24 horas até que o micro-organismo seja eliminado isso se não for depositado uma nova quantidade de micro-organismos pelo mesmo tipo de infecção indireta então uma pessoa nova foi lá estava contaminada espirrou foi lá e pegou na maçaneta então tempos menores de eliminação são desejáveis então aqui eu trago esse trabalho aqui do nosso grupo onde nós desenvolvemos um compósito nanométrica de sílica com nanopartículas de prata metálica sendo que essa proporção é de 1 para 100 então 1% de prata metálica para uma parte de prata metálica para 100 partes de sílica então a sílica ela dá mais estabilidade a prata para que ela não venha a se oxidar ao seu óxido e uma coisa que a gente queria ver era não só ter um aditivo mas ter um material de engenharia que virasse mais para frente algum produto então sempre que a gente tem um aditivo a gente precisa adicionar ele em diferentes bases para a gente ver se as propriedades dessa base não vão ser alteradas por esse aditivo então nesse caso a gente adicionou essas nanopartículas de sílica com prata em uma base de EVA EVA é aquele que a gente utilizava na escola aquele polímero que a gente utilizava na escola que é um polímero super flexível então a gente observou que as características estruturais desse polímero onde a gente adicionou essas nanopartículas elas não se alteravam nem as propriedades térmicas e isso é muito importante porque quando a gente adiciona um aditivo se a gente tiver alguma modificação no processo de obtenção desse produto final a gente vai ter que mudar a linha inteira de produção para que a gente consiga trabalhar com as novas novidades que foram adicionadas a esse novo material compósito nesse caso ao EVA com as nanopartículas de sílica então ele não alterar suas propriedades estruturais e suas propriedades térmicas é de extrema importância para processos por exemplo de injeção de polímeros que são feitos a altas temperaturas e o legal desse trabalho é que a gente observou uma eliminação total do estaflococcus do estaflococcus aureus da E. coli em aproximadamente 12 horas com 99,99% de eliminação e o do Sars-CoV-2 foi um resultado muito bom em que em apenas dois minutos nós já tínhamos uma eliminação de 99,05% desse vírus então esse material ao entrar ao vírus entrando em contato com esse polímero com essa sílica ele já era praticamente totalmente eliminado sendo que em 10 minutos nós tínhamos ali uma eliminação de 99,85% então esses resultados são bem animadores frentes aos até então publicados na literatura e aqui é só para vocês terem uma ideia de que a sílica a gente adicionava nos pellets de EVA e a gente conseguiu aqui fazer a impressão 3D de uma máscara polimérica reutilizável onde a gente só iria trocar de fato os filtros do respirador dessa máscara obtendo-se assim uma máscara de a gente mediu a validade dessa máscara de aproximadamente dois anos isso é uma problemática muito boa porque durante a pandemia observou-se o uso excessivo de plásticos advindos de por exemplo talheres descartáveis das próprias máscaras de proteção então você ter uma máscara que ela pode apresentar uma eficácia igual das FP95 é absurda sendo que você só vai ter que acabar vindo mudando o seu filtro do seu respirador e não descartando a máscara toda um outro estudo que a gente fez foi adicionando essas mesmas sílicas com prata no PVC que é um plástico do nosso dia a dia então os filmes de PVC alimentício são utilizados praticamente todo dia nas nossas casas então novamente essas nanopartículas de prata foram observadas a gente consegue observar quase 1% dessas nanopartículas nessa região e foram feitos os testes com estafilococcus aureus a E. coli e o P. funiculosum que é um fungo e a gente obteve ali inibições de 99,95% além disso em relação ao Sars-CoV-2 em 3 minutos nós tivemos ali uma inibição de quase 82% e em 15 minutos nós baixamos para 99,99% então em 15 minutos de contato Sars-CoV-2 com a superfície desse polímero a gente eliminava praticamente ele por completo e além disso o resultado a mais que nós conseguimos ver foi o aumento do tempo de prateleira de alimentos como frutas e carnes nesse caso a gente sabe que o apadrecimento ele vem devido a contaminação ou de bactérias ou de fungos e aqui a gente tem não sei se dá para ver muito bem esse mamão aqui de baixo ele está sem nenhum nenhum revestimento o mamão de cima ele está com o nosso plástico de PVC desenvolvido com as nanopartículas de prata e o de cima ele está com só o plástico de PVC sem as partículas a gente consegue ver que começa um apadrecimento aqui um aparecimento de fungos a partir do terceiro dia de exposição desse mamão sem o sem o plástico de PVC já com o plástico de PVC a partir do quarto dia a gente consegue observar ali um apadrecimento e com o nosso plástico de PVC a gente consegue observar ali no nono dia o início de um apadrecimento então a gente tem um aumento de tempo de prateleira de cinco dias frente ao outro plástico de PVC sem essa adição dessas partículas e é legal falar que esses dois trabalhos hoje eles são comercializados no Brasil e no mundo então a gente tem a máscara Otto que a gente chama que ela é hoje comercializada é uma tecnologia 100% brasileira nós temos a Alpfilme que levou para frente esse filme de PVC com propriedades anti-covid onde a gente já tem ele comercializado no Brasil e no mundo agora eu vou falar de um outro tipo de semicondutor que é o fosfato de prata nesse outro trabalho a gente adicionou nanopartículas de fosfato de prata em polipropileno polipropileno é o polímero que a gente tem que a gente utiliza hoje nas nossas vasilhas de plástico daquela marca que não podemos falar em caixas de leite dentre outras aplicações e a gente observou que realmente as características desse polímero elas não foram alteradas com a adição dessas partículas onde a gente pode observar aqui a adição feita com sucesso e que ela inibiu a Escherichia coli o Staphylococcus aureus e a Candida albicans em tempos muito bons tendo eliminações acima de 99% e além disso para o SARS-CoV-2 esse é um teste um pouquinho diferente que eu mostro que é um teste onde a gente reinfecta algumas células e vê a viabilidade delas a gente tem que para os materiais com as concentrações de 1% 3% desse aditivo no polímero a gente tem ali uma eliminação de 90% desse vírus em apenas 10 minutos então é um resultado muito promissor em relação aos outros que foram publicados até então então aqui como conclusões dessa exposição a gente tem que saber que os nanomateriais eles são uma estratégia eficaz contra o SARS-CoV-2 tanto na parte de detecção quanto na parte de eliminação externa lembrando aqui não entrando no seu organismo a primeira vantagem que eles apresentam são que os semicondutores eles são muito estáveis então a sua atividade ela vai se manter aí de acordo com o tempo e que a gente ainda deve ter cuidado com o SARS-CoV-2 hoje o Brasil ele vive um momento muito melhor do que em relação a alguns meses atrás porém não é a hora de tirarmos as máscaras não é a hora de tirarmos o distanciamento social e não é a hora de darmos mais força ao movimento de vacina então as pessoas tem que se vacinar sim porém a gente tem que ter uma atenção para os impactos que esses materiais podem fazer para o mundo e também os impactos que nós podemos fazer para o mundo então aqui eu trago sempre essa imagem que é em relação ao ego e ao eco que a gente tem que viver na nossa sociedade no nosso mundo em harmonia com a natureza a partir do momento que a gente tira essa harmonia a gente vai viver desequilíbrios a gente está aberto a novas pandemias que podem ou não ser muito piores do que essa que vivemos hoje então aqui eu gostaria de agradecer ao grupo aos Redes que é o professor Elson Longo aqui do CDMF a professora Juan Andrés da Universidade de Alme I aqui nós temos a nossa equipe de trabalho são meus alunos de CEI e a doutora Lara e aqui nós temos os agradecimentos para o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais nosso laboratório a Nanox Tecnologia que foi quem trouxe essas tecnologias para o mercado a UFSCARA a Universidade de Alme I e a UNESP que dão todas as mãos de obra ali que a gente precisa e é claro aos órgãos de fomento a FAPESP a CAPES e o CNPQ muito obrigado então a gente tem que lembrar que a gente precisa valorizar a ciência brasileira aqui no Brasil a gente tem total capacidade de fazer muita coisa boa e fazer coisa boa com pouco recurso então valorizem a ciência brasileira não tenham a síndrome do vira-lata então valorizem o poder do voto hoje a gente tem aí complicações tanto na nossa pandemia quanto no cenário da pós-graduação por falta de valorização do voto então isso é muito importante vamos valorizar o SUS também porque sem o SUS a gente não ia ter esse movimento que a gente tem hoje de uma vacinação muito mais eficiente do que em até outros países desenvolvidos e aqui fica meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida sobre oportunidades aqui no nosso laboratório ou sobre oportunidades de trabalhos futuros e aqui o site do nosso laboratório então era isso Oi Marcelo muito obrigado enfim eu adorei a apresentação e existem algumas pessoas inscritas para eu vou passar então para Geisa por favor Olá professor parabéns aí pela apresentação foi muito legal ver essa esse trabalho de materiais aplicados a COVID sabe e eu tenho mais uma dúvida barra curiosidade porque eu vi que vocês que tipo tem bastante trabalho de ancoramento desses antígenos em superfícies de semicondutores metálicos e eu queria saber se tem também trabalhos com materiais orgânicos semicondutores onde não é necessário fazer ancoragem de antígeno porque assim se os materiais já são orgânicos e eles podem ter algum tipo de interação com o vírus e aí não é necessário passar pela etapa de ancoragem ou você tem que fazer uma ancoragem de qualquer forma Obrigado pela pergunta Geisa é uma pergunta muito interessante a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que um sensor tem que ser seletivo ele pode quando a gente passa para um semicondutor orgânico ele pode sim até apresentar uma resposta ali frente a SOSCOV2 mas ele pode apresentar respostas sobre várias coisas então ali se você tem um semicondutor orgânico que ele é rico em hidroxilas ele pode interagir com uma infinidade de coisas e não ser específico para o SOSCOV2 então a gente sempre funcionaliza ali com um anticorpo ou com alguma parte do vírus para que ele seja seletivo então foi o exemplo daquele trabalho que a gente viu a diferença entre o MERSCOV e o SOSCOV então é isso que a gente tem que sempre focar ele pode sim ter uma resposta mas essa resposta não necessariamente é seletiva entendi é porque também sim se você for pensar você poderia também pensar em construir materiais específicos digamos espórios específicos para a ancoragem de alguns vírus ou de algumas bactérias então seria legal também ver trabalhos mais específicos de materiais assim pensando já diretamente em qual é o alvo que você está querendo alcançar exatamente mas a gente tem que lembrar que a interação de um material com um organismo vivo ela é bem complicada então ali por exemplo quando a gente passa para o RT-PCR que a gente tem que quebrar o vírus para a gente ver ali a fita de RNA dele e aí detectar essa interação ela tem que ser num grau de especificidade tão alto que é muito difícil a gente alcançar com a síntese somente de nanopartículas a gente precisa ver essa diferença de potencial de uma forma rápida e segura então infelizmente hoje ainda nós não temos ferramentas para que só o nosso sensor sem a sua funcionalização seja efetivo e seja seletivo porque por exemplo a gente pode ver outros coronavírus enfim que não sejam nem de importância a gente pode vir a ver o influenza A que tem ali sintomas muito parecidos com o coronavírus então isso são detalhes que a gente deve levar em conta e que não devem se explanar para a nossa atividade porque senão a gente vai estar falando que uma pessoa está com covid mas ela está com gripe então é um coragem é um coragem desses antígenos ou de corpos específicos é muito importante é uma etapa muito importante hoje sim hoje sim esperamos que no futuro não então é isso professor muito obrigada imagina obrigado Geisa deixa eu passar Ana Lúcia Oi bom dia a todos gostaria de agradecer professor pela palestra incrível e também perguntar quais foram os critérios da escolha das matrizes poliméricas se vocês já testaram em outras se o ativo só funciona nessas matrizes enfim a escolha das matrizes primeiramente foi pensando em polímeros de engenharia por exemplo a gente já sabia que a gente queria ter uma máscara reutilizada nós testamos N polímeros porém o EVA é um dos poucos polímeros que apresenta uma boa flexibilidade para que a máscara não incomodasse no uso então por exemplo o EVA foi para esse específico quando a gente passa igual eu falei da escada rolante que normalmente é poliuretano então a gente vai para a adição do poliuretano o que a gente sempre tem que observar é que o processamento não seja prejudicado o processamento tradicional não seja prejudicado então por exemplo no caso dessas máscaras reutilizáveis que eu mostrei para vocês o processo é feito por injeção então ele está lá o polímero está quente sopra ali no molde e ela se forma então essa temperatura ela não pode ser alterada ou ela não pode alterar muito você não pode apresentar uma característica mecânica diferente porque senão sensorialmente ela não vai ser legal o seu uso e a gente sabe que já tem polímeros que começam a interagir com a partícula e isso muda questões de flexibilidade de resistência à tração entre outros que a gente vai que a gente ainda está estudando mas a gente está trabalhando com uma classe de polímeros em especial primeiramente visando as aplicações então por exemplo nós já temos também alguns trabalhos com polímeros naturais como o algodão quitosana então vai depender realmente muito da aplicação muito obrigada professor legal deixa eu passar então para a Laudiceia agora olá professor está me escutando? sim parabéns pelo seminário excelente eu só fiquei com uma dúvida em relação a questão do custo desses aditivos eu imagino que deve ser um custo bem caro para poder revestir essas maçanetas eu não posso falar por exemplo sobre o óxido de cobre o óxido de cobre a síntese é bem fácil ele é um material por exemplo de baixo custo que a gente pode utilizar ele é na sua maioria dependendo da sua concentração ele pode ser atóxico então ali a quantidade de material para ser colocada ela não vai agregar tanto o valor mas eu vou te falar agora das máscaras que nós fizemos e que hoje estão no mercado elas foram acrescidas em relação a preço em aproximadamente 5% isso já no produto final sendo que é uma máscara que apresenta atividade anti-sars-cov-2 então 5% a mais em um preço que vai te dar uma segurança muito maior nesse caso eu acredito que não seja um aumento tão grande em relação ao seu custo-benefício sim há um aumento mas por exemplo a gente usa ali a sílica com a prata dentro porque a sílica para a sílica estabilizar a sílica ela também possui um efeito levemente bactericida que a gente sabe e virucida então assim a gente sempre vai pegar o custo então pensa que ali na nossa sílica com prata no nosso polímero a gente tem 1% de sílica dentro da 1% de prata na sílica e de sílica no nosso polímero nós temos aproximadamente 0,25% então a quantidade final de prata que é o nosso produto final porque se a gente parar para pensar em sílica a sílica é areia ela é muito baixa entendi então isso faz com que a gente tenha uma máxima eficiência com um preço bem baixo entendi em relação a algum medicamento na área farmacêutica eu imagino que deve ter vários trabalhos com nanocompostos voltados para para covid você sabe de algum assim que tem existem existem mas a gente não vai passar normalmente para partículas metálicas o que acontece quando a gente tem materiais metálicos problemas de acumulação então a gente tem uma atividade in vitro excelente só que quando a gente vai para o modelo de rato a gente tem por exemplo prata acumulando fígado a gente sabe dependendo da quantidade então utilizar um nanomaterial a base de prata que não vai conseguir ser eliminado é perda de tempo então hoje a tendência em relação a utilizar nanomateriais para aplicação em medicamentos por exemplo é a utilização de materiais biocompatíveis e de fácil eliminação então partículas poliméricas como nanopartículas de PLA que são utilizadas como carregadores de alguns medicamentos para que seja mais eficiente o drug delivery dos mesmos então utilizar nanomateriais dentro do organismo humano é um pouco complicado ainda devido a sua alta toxicidade então a gente tem que balancear quando a gente está utilizando intracelularmente o que é viável e o que não é viável então por exemplo hoje a gente vê uma alta na utilização de magnetita que é o óxido de ferro que não é um material altamente tóxico ele possui uma baixa toxicidade mas que ele é eliminado facilmente então para a hipertrenia magnética como ele consegue controlar o local de aplicação é interessante você tem que olhar a sua composição química e a toxicidade do mesmo então você tem que balancear muito isso no seu uso não adianta eu querer utilizar prata nanopartículas de prata em vários cantos sendo que a toxicidade vai me dar efeitos adversos entendi obrigada professor imagina tá ótimo deixa eu passar para o próximo inscrito Gabriel tá por aí não só acho que a Tainá fez uma pergunta no chat não sim mas eu leio a pergunta dela depois pode fazer a sua ah sim deixa eu ligar a câmera aqui pode pode fazer então se você tiver com problema para abrir a câmera pode falar então pode falar eu tô com uma dúvida parabéns para a apresentação eu tô com uma dúvida a gente parece assim no caso que é ocorrendo no caso do coronavírus muitas dessas né ocorrências de novas cepas e mutações minha dúvida é que devido à ocorrência devido à ocorrência delas né se isso não seria capaz de mudar né a estrutura né do vírus em si né impedindo que talvez assim essas estratégias que já vem sendo utilizadas contra covid passem a ser ineficazes no caso de todos esses estudos que vem sendo utilizados independente de ter novas cepas ou inúmeras mutações que a gente espera que não aconteça mas se elas esses métodos continuam a ser ineficazes contra qualquer tipo de cepa ou mutação qualquer tipo de coisa que aconteça com relação à estrutura do vírus essa aqui é a minha dúvida bom então a gente vai falar um pouco sobre resistência né a resistência ela pode se dar por diversos modos diferentes então a forma como o antibiótico X age é diferente da forma que o antibiótico Y age qual é o qual é o princípio de 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 atividade de um semicondutor em relação ao ao a eliminação bacteriana a eliminação fúgica ou ao SARS-CoV-2 por si próprio é a produção de espécies ativas de oxigênio então o que acontece em contato com o ar atmosférico e a umidade presente né no nosso ar esse semicondutor ele vai interagir com essas partículas então com o oxigênio e com a água presente né e ele vai acabar vindo a formar espécies ativas de oxigênio que são os ROS então dentro disso a gente tem radical hidroxila água oxigenada ou radical superóxido radical hidroperoxila oxigênio cingulete dentre outros lembrando que esses radicais já são gerados a temperatura ambiente esse é o grande o grande ponto né do semicondutor e isso causa um grande estresse oxidativo em especial na membrana desses micro-organismos então pode sim vir a formar uma cepa que seja resistente a essas espécies reativas de oxigênio porém o estresse oxidativo não é tão simples de se controlar inclusive hoje a gente vê N compostos que são para combater esse estresse oxidativo alto que é o envelhecimento é o envelhecimento quando a gente envelhece a gente está sofrendo o estresse oxidativo mais alto nas nossas células então isso pode vir a ocorrer porém hoje a gente entende que a interação entre material inorgânico e orgânico ela é muito mais diferente do que com moléculas orgânicas então os centros aceptores a gente não tem por exemplo para o ROS um centro que vai lá e vai interagir com essa espécie reativa de oxigênio não ele vai interagir com todo o micro-organismo diferentemente com os aceptores e receptores que normalmente interagem com os antibióticos e com os fármacos naturais então sim pode vir a ocorrer porém a probabilidade é muito baixa Abreza muito obrigado valeu Marcelo eu vou ler a pergunta ela escreveu aqui no chat ela está com problema com a conexão ela falou o seguinte perguntou o seguinte como é feita a aplicabilidade desse componente nas maçanetas ela está se referindo ao coaching lá das maçanetas é em spray pode ser usado como tinta acho que é melhor fazer as duas perguntas aí você responde pode ser usado como tinta ou deve ser usado desde a fabricação com parte da produção então vamos pensar em um material metálico a partir do momento que a gente vamos pensar em superfícies em geral para que eu vou adicionar em determinada superfície um aditivo na sua na sua na sua totalidade sendo que eu posso utilizar menos aditivo economizar dinheiro e adicionar somente na superfície então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender porém ao aplicar na superfície a gente tem que ter certeza de que a estabilidade e a lixiviação desse material não irá ocorrer então a gente tem os prós e os contras de se adicionar na sua totalidade ou adicionar na sua superfície essa adição na sua totalidade ela pode ser feita na incorporação ali que seja dentro do polímero ou que seja dentro de um metal por exemplo a gente sabe que por exemplo os melhores aços aí eles possuem uma certa concentração de carbono dentro da sua da sua estrutura quando a gente passa para o polímero é muito fácil a gente adicionar ali na mistura porém as propriedades físicas e químicas e a estabilidade desse material final elas devem ser melhores ou muito parecidas com a do material inicial quando a gente passa para a aplicação em superfície a gente pode aplicar de diversas formas pode ser por spray pode ser na forma de uma tinta mas também pode ser na espécie de coaches que são recobrimentos feitos de modo que eles sejam tão finos que essa camada ela seja muito presa ao substrato final então existem diversas formas da gente colocar o spray e a tinta ela pode ser desenvolvida a partir desse material mas a gente pode depositar esse material por spin coating que é por alta rotação por deep coating que é por imersão por drop cast que é por adição superficial sem nenhum controle tão prévio então existem diversas formas e desde que ele seja eficaz ele pode sim ser adicionado numa tinta ou como ou aí como um spray então ele pode ser adicionado dessa maneira sim legal, legal deixa eu passar pra Nathalie então Oi parabéns pela apresentação e a minha pergunta é mais no sentido do porque assim eu tô começando a estudar também um pouco sobre covid e aí tem uma preocupação não só em relação ao covid mas também ao próximo vírus que vai acabar acometendo a humanidade né e aí a minha pergunta em relação a isso esses materiais eles são muito específicos a ponto de que eles não vão funcionar talvez pra os próximos vírus que vierem ou dá pra trabalhar tipo dá pra fazer uma pequena modificação não sei tá vamos pensar aí a gente falou vamos explanar esse seu pensamento pra utilização da prata e do ouro a prata e do ouro eles são utilizados desde a antiguidade pra infecções antibacterianas pra infecções bacterianas então até isso é utilizado antes pode sim existir existir micro-organismos que sejam resistentes né a esse tipo de material porém hoje a gente vê como pensar no vírus a estrutura do vírus ela é muito mais simples do que de uma bactéria de um fungo certo então a a estrutura a gente observa que se ele mata o fungo ele mata a bactéria e se ele mata a bactéria ele provavelmente vai matar o vírus então esse é um resultado muito importante pra gente levar em consideração aqui mas a gente está em constante evolução então em algum momento pode vir a aparecer micro-organismos que não sejam suscetíveis a a esse uso desses materiais isso é uma verdade então é o que eu te falei ali em 25 dias né o o SARS-CoV-2 ele já está na sua 19ª geração enquanto a gente em 25 dias não acontece nada então isso vai depender de parâmetros evolucionários nossos não não só dos humanos mas também de todos os micro-organismos existentes então um dia pode vir que a gente encontre ali uma um patógeno né fala de patógeno porque engloba fungos bactérias vírus protozoários entre outros que não sejam afetados por esse tipo de mecanismo de ação que a gente está utilizando hoje então a gente tem que partir para outro a gente tem que ver qual que é o ponto débil que pode vir a funcionar então esse desenvolvimento ele é constante não adianta a gente ficar parado esperando que alguma coisa aconteça então para isso que a gente estuda obrigado tá ótimo deixa eu ver mais alguém quer fazer uma pergunta se não tiver ninguém eu gostaria de fazer uma pode por favor primeiramente Marcelo parabéns realmente eu sugeri o seu nome né para o Rodrigo estou muito feliz por ter feito isso e parabenizo para você Rodrigo por ter convidado você o tamanho e a qualidade do trabalho de vocês é realmente excelente então eu te parabenizo pelo trabalho pelos resultados pela apresentação que também foi muito clara e muito bonita também então é isso obrigado por ter nós agraciado com a sua colestra a minha pergunta é quando você apresenta nanopartículas de sílica desperdidas num polímero né agora é uma pergunta mais geral sobre atividade de nanossistemas contra o vírus porque tem várias categorias de nanossistemas que funcionam né tem isolantes tem semicondutores tem nanopartículas de metais que então são condutoras tem várias categorias que parecem funcionar a minha pergunta é mas esses nanossistemas normalmente são sintetizados por via química né então eu imagino que você utilizará um surfactante alguma gente vamos dizer que consiga recobrir né o caroço da nanopartícula que vai se formando para isolá-la e não formar um material massivo né mas então a atividade antibacteriana antibacterial antifúngica desses nanossistemas não deveria depender criticamente do que está em cima dessa monocamada de surfactante que está em cima delas ou por que não independe disso vamos lembrar aqui rapidinho porque uma coisa quando eu falo sílica todo mundo já vem na cabeça ah e quartzo né vamos lembrar que um dos fatores determinantes é a energia de bandgap aqui a gente está utilizando sílica amorfa quartzo por exemplo tem um bandgap de 9 eletrovolts vai mais ou menos quando a gente desce para um sistema amorfo ele cai para 1.87 então isso possibilita a formação dos pares eletro-buraco a gente tem que lembrar que os radicais que são gerados eles são de tamanho ínfimo perto da estrutura de um átomo ou de uma sobrecapa então existem canais de difusão que você pode adicionar que sejam essas capas né elas tem canais aonde o rosa ele pode permeabilizar essa camada e ele pode vir a atingir o rosa quando ele é formado né espécie ativa de oxigênio ele não fica grudado a partícula ele começa a se movimentar ele vai tentar chegar na partícula ou aonde ele vai ter mais afinidade porque ele é extremamente reativo então ele começa a procurar onde ele vai se grudar e vai reagir ali ou com a superfície as camadas mais externas do micro-organismo ou ele vai encontrar ali alguma coisa no ar e vai grudar ou ele vai encontrar alguma coisa ali que está depositada na superfície então o rosa ele é permeável e eu falo que ele é permeável porque a gente já fez testes de eliminação onde a gente deixou o nosso material em um canto e o nosso micro-organismo no fundo da placa e a gente viu que sem contato a gente tem a mesma eficiência em relação ao material em contato então é as espécies reativas de oxigênio são a chave da atividade essa formação então não adianta eu querer usar o quartzo que eu tenho uma energia muito grande de barreira para o meu elétron vencer o meu isolante eu preciso utilizar um material que tem uma energia de barreira baixa que eu consiga ali porque o que eu te falei a gente não está dando nenhum impulso externo para que isso aconteça sem ser a temperatura ambiente que a gente já sai do zero absoluto então eu não estou dando nenhum impulso eu posso aumentar a efetividade posso aumentar como por exemplo incidindo luz o servo condutor ele pode excitar mais espécies pode vir a formar mais espécies ativas de oxigênio com o aumento dos pares eletroburacos fotogerados então a chave é a geração de espécies ativas de oxigênio esse é o grande ponto obrigado imagina Marcelo deixa eu te fazer uma pergunta considerando esse global que você descreve então você diz que esse material ele é termoativado como se a gente pudesse considerá-lo como sendo ativado a temperatura ambiente enfim mas por exemplo esses testes são feitos puro ou eles são feitos por exemplo você tem o material a maçaneta por exemplo ela está sob a luz visível você acha que tem algum efeito fotoquímico enfim fotofísico de certa forma atuando nessa geração de espécies de oxigênio e que vocês chegaram a estudar o efeito da luz também sim a gente estuda a gente estuda o que a gente sempre observa é que normalmente nós fazemos os cultivos celulares no escuro mas nós podemos fazer no claro também então a gente faz no escuro e no claro e vê qual é a efetividade no claro normalmente é melhor mas normalmente os resultados que a gente publica são no escuro então quando a gente tem um mas na praça mas na praça por exemplo se você tiver pensando no code da maçaneta ela vai estar sob incidência ela vai estar de boças exatamente então a atividade dela vai ser melhor do que a atividade no escuro desde que a energia a radiação que eu esteja utilizando seja capaz de vencer essa energia do band gap não adianta eu ter um material ali com um gap de 3 e pouco e achar que a luz visível vai ser suficiente para aumentar essa atividade então por exemplo quando eu tenho o óxido de cobre o óxido de cobre ele tem um gap de 1.85 então o gap está no visível então ele pode ser excitado no visível e faz sentido eu utilizar uma radiação visível para monitorar se ele melhora ou não a atividade mas quando eu passo para um óxido que tenha uma de gap maior se eu utilizar a luz visível pouco vai alterar se alterar então são esses os pontos que a gente tem que levar em consideração isso eu estou falando em termos de gap a gente tem que lembrar ainda que os semicondutores eles podem ser fotoativos por exemplo por composição química ou por estabilidade então existem vários outros tipos de mecanismos que a gente pode adicionar a atividade do semicondutor para alterar nessa exatamente exatamente a propriedade exato mais uma pergunta então vocês chegaram a dar uma estudada no mecanismo porque enfim qual o mecanismo de degradação de ataque em relação ao SARS-CoV-2 sim se ele ataca a spike enfim qual seria a estrutura mais ativa digamos assim a S-Royce estamos estudando em colaboração com a instituição Fiocruz hoje a gente está realizando alguns testes o que é muito legal e que a gente tem que deixar bem claro é que o ponto de partida nossa são espécies ativas de oxigênio espécies ativas de oxigênio não possuem sítio ativo seletivo então elas vão interagir com o que elas veem primeiro então eles vão bater desde a proteína S que é a proteína que vai spike que interage com as células até mesmo com a proteína M-PRO até mesmo quando ele destrói a membrana superficial ele começa a adentrar e interagir com as placas de RNA ali dentro com tudo um pouco então o rosa ele não é não tem o sítio ativo seletivo então ele vai acabar destruindo primeiramente destruindo a membrana e uma vez que ele destruiu a membrana ali acabou o micro-organismo já não tem mais estabilidade mas ainda a gente pode ser acrescido de outros fatores como por exemplo fatores de contato ele pode entrar em contato e com contato físico ele vira estourar a membrana isso é um plus que a gente sabe que ocorre semicondutores em especial a base de prata pode ter a liberação iônica de íons prata que podem interagir com grupos de enxofre e grupos de fósforo ali que são presentes no micro-organismo inteiro e vira a formar ligações que sejam extremamente covalentes e vem a desnaturar algumas proteínas que vão levar o micro-organismo à morte porque as espécies iônicas são bem permeáveis à membrana então vai depender aí do tipo de semicondutor que eu estou utilizando mas o rosa é o que rege o seu mecanismo principal Marcelo posso fazer a última pergunta? A última minha no caso da preparação do filtro para a máscara vocês chegaram a avaliar a possibilidade de algumas dessas partículas serem soltas do filtro acabar no organismo como é que vocês fizeram para avaliar isso? Sim existem testes alguns testes bem definidos para o uso de máscara testes de aspiração até mesmo a gente fez uma máscara de pano que é comercializada hoje a gente vê até lixo de aviação em lavagem e dependendo do material que for adicionado por exemplo nesse dos polímeros nós vemos que não ocorre lixo de aviação não ocorre nada não ocorre a liberação dessas partículas adicionadas no polímero somente se ela sofrer algum dano mecânico que não é devido ao produto e sim é devido ao uso isso a gente não consegue controlar mas quando a gente passa para partículas que não estão que estão superficiais ao material deve-se fazer porque só pela respiração a gente pode vir a ingerir algumas dessas partículas então por isso que normalmente nós preferimos travar dentro da nossa da nossa matriz para que não ocorra lixiviação e uma posterior contaminação não só nossa mas também de outros ecossistemas se eu vou descartar o lixão e ela tem um coaching superficial poxa esse material ele não pode sair e vir a causar vir a causar outro problema que seja águas residuais ou que seja uma infecção do solo então a estabilidade quando a gente está falando de um coaching superficial ela deve ser extremamente alta para que não ocorra contaminação por exemplo existem alguns casos que já foram notificados de pessoas que foram fazer ressonância magnética com máscaras que tinham nanopartículas de prata e essas pessoas queimaram você está jogando um campo magnético em cima de uma partícula metálica que vai esquentar ela vai esquentar e ela pode vir a causar queimaduras então tem que tomar cuidado a gente tem que entender aí quais podem ser os os prós e os contras aí da utilização desses materiais tem muita coisa a ser avaliada obrigado tá ótimo Jordan deixa eu ver se tem alguém mais alguma pergunta não bom de todo modo Marcelo seu e-mail tá aqui acho que o pessoal pode te mandar e-mail se tiver alguma dúvida é só te escrever enfim eu queria mais uma vez te agradecer por aceitar o nosso convite enfim agradecer também o Jordan pela indicação eu adorei sua palestra achei excelente o tema extremamente atual e extremamente de fronteira também ou seja extremamente interdisciplinar exatamente e ele mostra a possibilidade de como você precisa se adaptar as demandas da sociedade ou seja você certamente não trabalha com a sua tese porque não havia e depois teve que trabalhar com isso enfim acho que isso é muito importante essa adaptação é fundamental e é obviamente acaba sendo um aspecto eu acho inspirador sobretudo em estar começando a carreira fazendo doutorado mestrado sabendo que assim que se formar precisa atento a essas demandas da sociedade e obviamente isso de certa forma ser um aspecto importante para a visão de projetos enfim que você vai então achei assim excelente sua apresentação não apenas pelo ponto de vista pela qualidade científica mas também por essa perspectiva ou seja por essa enfim por demonstrar essa necessidade da universidade de conversar com a sociedade dessa forma explícita né mais direta então queria te agradecer aqui a gente vê um pouco de pesquisa aplicada mas a gente tem que lembrar que sem a pesquisa básica lá embaixo a gente não consegue chegar no resultado final que seja de fato aplicado para a nossa sociedade então isso só é possível porque lá embaixo entenderam lá um pouquinho sobre semicondutores sobre materiais sobre plasmônica enfim a gente a pesquisa básica ela é de extrema importância para que a pesquisa aplicada ela seja de fato ali inserida na sociedade a gente tem que ter uma interação com a indústria para a gente tentar fazer com que isso retorne para a nossa sociedade então esse intermédio pesquisa básica pesquisa aplicada e sociedade ele deve ser cultuado durante a nossa pesquisa inteira então isso é importante sim é são os alicerces né a pesquisa fundamental pesquisa básica é o alicerce de qualquer processo de inovação tecnológica né ou seja não apenas de avanço científico mas também de inovação tecnológica eu acho que isso é fundamental isso ficou claríssimo na sua apresentação então eu queria te agradecer muito mais queria agradecer a presença de todos ao Jordano e todos os alunos que participaram aqui da nossa no nosso seminário eu vou te agradecer eu vou te agradecer